Foram registrados aqui em Três Lagoas, tanto em terrenos baldios, né, aqui na cidade, quanto na área rural também. Isso aconteceu na sexta-feira, inclusive uma fumaça foi registrada em vários pontos da cidade, o que mudou, inclusive, o cenário de Três Lagoas. A nossa equipe de reportagem acompanhou o intenso trabalho do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de moradores também, que ajudaram aí a conter essas chamas. A reportagem é do Sidney Cardoso. Medo, desespero e tristeza. Sentimentos que serão difíceis de esquecer após momentos de terror vivido pelos moradores durante incêndios que ocorreram na sexta-feira, 23 de agosto, em Três Lagoas. Foi um dia de tensão. Por volta das 11 horas da manhã, nossa equipe de reportagem foi até uma fazenda que estava em chamas e presenceu de perto a luta das pessoas tentando salvar os bens. Em menos de 24 horas, Três Lagoas já registrou o terceiro incêndio aqui na cidade. Nesse momento, trabalhadores tentam apagar as chamas em uma fazenda aqui no bairro Jardim Carandá. No mesmo instante em que esse incêndio ocorria, outra queimada também estava acontecendo nas proximidades da Segunda Lagoa, em Três Lagoas. Nesse momento, estamos acompanhando um segundo incêndio em uma fazenda aqui na Segunda Lagoa, onde o corpo de bombeiros, juntamente com a Defesa Civil e moradores, estão combatendo as chamas. As chamas queimaram grande parte da vegetação e colocaram em risco casas, equipamentos, além da vida de pessoas e animais. Ao perceber o incêndio, Ronan não pensou duas vezes antes de ajudar. Eu sou um dos amigos, nós temos animal aqui dentro do sítio e por volta de umas nove horas eu vi uma parede de fumaça, como eu fui o primeiro a chegar, a gente soltou os animais. E a gente está desde esse horário aqui, tanto o pessoal da prefeitura, corpo de bombeiros, Defesa Civil, a gente está desde cedo, inclusive o vizinho perdeu tudo, perdeu o animal, pegou fogo em tudo no sítio dele. A área da fazenda pertence a três proprietários. Renato é um dos donos e com muita tristeza, lamentou os estragos causados pelo incêndio, que não atingiu apenas a propriedade deles. Em torno de nove e meia da manhã, o Ronan que mora aqui do lado, está sempre parceiro nosso, inclusive tem animal aqui com a gente também, conseguiu informar nós, estava trabalhando, a gente correu para tentar ajudar. Chegou aqui o fogo, já tinha tomado o fundo principalmente, prejuízo maior foi nosso vizinho ali. Pior de tudo que na maioria das vezes é criminoso, né cara, é o que magoa a gente, a gente tem animal, tem propriedade aí, e aí tudo prejuízo, principalmente, a gente não fala nem prejuízo só financeiro, né, sentimento, enfim, complicado, né. O caminhão do corpo de bombeiros estava no local, mas a área era difícil acesso. As equipes tiveram que entrar na mata com sopradores e levar água manualmente para tentar conter as chamas. O tenente do corpo de bombeiros, Reinaldo Cândido, e sua equipe estavam na linha de frente para evitar que o fogo se espalhasse pela mata e chegasse até as casas. Estamos aqui, né, em Loco, mobilizou todo o efetivo que estava no quartel, e a gente está em duas frentes combatendo aqui o incêndio, a gente está aqui perto da, entre a primeira e a segunda lagoa. A equipe que saiu hoje ficou até uma e meia da manhã combatendo incêndio, na parte de cima aqui, e hoje teve a regnição aí desse foco de incêndio. A poucos metros dessa fazenda, outra equipe do corpo de bombeiros combatia um incêndio próximo à rua Eurides Ribeiro. Um caminhão da prefeitura, que estava apoiando a operação, foi atingido pelas chamas. Apesar da morte de alguns animais, o coordenador da Defesa Civil, João Luiz, informou que não houve registro de vítimas fatais e que as causas do incêndio estão sendo investigadas. A Defesa Civil dá suporte ao corpo de bombeiros, a gente tenta ajudá-los no combate ao transporte, a água, equipamentos que eles precisam que tragam para cá. Nós estamos com uma baixíssima umidade relativa do ar, 9% ontem, hoje deve estar no mesmo nível, e isso facilita muito a propagação de incêndios. Então nós pedimos à população que não coloque fogo em lixo. Esse incêndio aqui parece que foi provocado por um fogo de lixo, que se esparramou e saiu do controle. Durante os últimos dias, foram registradas diversas ocorrências de incêndios em áreas de florestas de Três Lagoas e região, que enfrentaram dias de intenso calor e tempo seco, prejudicando não apenas os moradores, mas também a natureza e os animais. Por isso, nesse período, os cuidados da população devem ser redobrados para evitar maiores prejuízos.